Como a gente nasceu lá Como a gente nasceu lágrimas de cero Como a gente nasceu lágrimas de cero E a mim estessa me julava Não se arragia mai a così Uma boa vida Quanta torta E quantas coi E o bando me derrubo Como a gente nasceu lágrimas de cero Como a gente nasceu lágrimas de cero Doce sona na canção Para ler Vira a vida vou cantar Pero o mundo vai sofrer Porque amor já não já não vai morir E se perda Nesperança M'vá-te Escoi E cabish E se perda E se perda E se perda E se perda Eu vedei Eu vedei Aquela gente Que não vinha Sabe niente E a mim estessa Me julava Não se arragia mai a così Uma boa vida Quanta torta E quantas coi E quantas coi E o bando me derrubo Como a gente E o bando me derrubo E o bando me derrubo E o bando me derrubo A CIDADE NO BRASIL